O assunto de hoje é coletes, queremos falar sobre proteções para o corpo, Body Protector. O senhor Alex poderia me ajudar aqui, Alex? É... no momento eu fiquei sem fala, então eu vou deixar um tempo para nossos patrocinadores. Oi, eu sou o Betino. Fala galera, beleza? Já veio da Gangue Mix. Tava com saudade, né? Não. Cara, não foi nenhum nem dois que vieram aqui na loja. Ô, velho, e os vídeos de vocês? Cara, mas é que assim, ó, Era Globo, Era SBT, Herbert Richards, o Walt Disney. Nós ficamos longe um tempo aí, na verdade, isso aí, eu vou aqui assumir toda a responsabilidade, porque o Alex não queria gravar os vídeos essa semana, e complicou nós, mas nós voltamos. É, é, é. E hoje a gente veio falar de coletes. Coletes tem vários modelos diferentes, várias formas diferentes, e várias marcas diferentes. E vários valores diferentes, automaticamente, né? Várias variações que variam. Várias variações que variam durante as variantes. Ah, curtiu. Então vamos lá, eu cheguei aqui. Oi, Alex, tudo bom? Eu sou o Gênio. Senhor Betino. Oi. Eu acabei de comprar uma moto, eu preciso de um colete. O que tem? Primeira coisa que eu vou perguntar, galera, o que você vai fazer? Ah, eu vou fazer um enduro, vou fazer um cross-counter, vou fazer uma trilha, vou fazer uma pista. Eu vou subir barranco. Eu vou subir barranco, descer barranco. Eu tenho coletes aqui. Desde o colete, o mais simplesinho, que protege muito bem, que digamos aqui, ó, esse Fox. Essa linha da Fox aqui é uma das linhas mais vendidas da loja hoje. Por quê? Você vai falar assim, pô, mas é um colete simples e tal. Não. É um colete muito top, com alta tecnologia. É que simples na concepção de produto, não no material. Exatamente. Pô, eu vou brincar no Velocross, no Motocross. Cara, colete perfeito. A mobilidade dele é perfeita. Quem utiliza esse colete hoje? O Ken Roxy, né? Que me fez chorar quase. Que eu perdi dinheiro, que eu apostei demais nele. E aquela nossa querida equipe Honda, Getro, Salazar e o Hector Assuncioni. O Hector é nacional. Mas Assuncioni não é para mais, né? Assuncioni, né? Ou seja, galera, o que acontece? Aqui é um colete bem compacto, tá? Pra você que quer usar o colete por baixo da camisa, principalmente Motocross e Velocross, que você tem os patrocinadores, tá? Então você pode ver que ele é um colete extremamente fino. Galera, então aqui, ó, é um colete já mais pra uma pedrada, é... É o meu tipo, tem mais modelos desse tipo de colete, são coletes pra motocross, assim? Aquele pro torque, o AMX, que é colete peito, costas e o espacinho pra... Às vezes uma frenagem, você cai pra poder, às vezes, bater na mesa ali, no parafuso da mesa, ou às vezes até mesmo acabar virando, tá? Você pode acabar batendo as costas ou algo assim. Outro grande detalhe que eu acho desse colete aqui, igual do Jader, é um colete que hoje em dia, assim, a durabilidade dele é muito grande. Ele não tem tanto impacto com nada. Slim, né? É, slim, totalmente slim. Tá vendo, ó, o Jader é meio barrigudo, mas nem a barriga dele tá aparecendo aqui no que eu fiz colete. É verdade. É pra você ter a noção do que o colete te passa. Porque o cara fala bem assim, não, mas o Jader não usa colete. Ele tá com colete. E os pilotos, então, cada dia que elas são pra mais curta e apertada, né, cara? Tudo mais slim. Mais slim. Por exemplo, aqui, um colete que a gente vende muito aqui na loja, que a galera procura bastante, é o colete A4 da Alpimistar. Ele é um colete totalmente slim também, tá? Que ele tem a flexibilidade aqui das costelas também, tá? Ele tem um grande detalhe. Ele tem o encaixe aqui, ó, para o protetor de pescoço, tá? Ah, isso é interessante, né? Esse aqui da Fox, a princípio, ele não tem, mas ele cabe pra ter... Você consegue colocar. Porque ele tem essa tira aqui, então ele daria. O A4, ele tem uma travinha extra, né? Uma travinha extra, ou seja, que é justamente para o protetor de pescoço aqui, ó. Tá vendo? Então, ele já tem um desenho aqui, já mais parecido com o protetor de pescoço. A coluna dele, o que eu acho bem bacana dele aqui, ó, na parte da coluna, ele é totalmente emborrachado, entendeu? Justamente assim, pra que você, às vezes, faz o motocross, vai mandar aquele... Scrub. É. Entendeu? Scrubando. O piloto muito bom de scrub era o Endros, né? Só que agora ele tá gordo e aposentado, mas aí ele mandou uns scrubs bonitos. Por que fala assim, no moço? Só que eu gravei aqui na loja, comeu seis chissalados esses dias. Falei pra ele comer na minha conta ali, eu tô devendo 250 reais pra menino. Décimo terceiro. Fofoca do dia. Fofoca do dia. O A4, o diferencial do A4 aqui, galera, que eu acho muito bacana nele também, tá? Então, ele pega totalmente essa parte da costela aqui, ó. Pode ver que ele é um colete bem compacto também, tá? Cara, é um colete sensacional. Ele segue o mesmo padrão daquele foco. O mesmo padrão do foco. Então, os dois são concorrentes diretos. Se eu quiser algo assim, mais barato nessa pegada... Vinha da ProTorque, vinha da MX, que são coletes muito bons pra você que tá iniciando, às vezes aí, já não quer gastar tanto e você pode ter um colete de altíssima proteção, tá? A questão é que esse daqui é bem focado em pedrada, né? É bem o colete motocross. Esse é o colete bem indicado pra motocross, pelo cross. Ele é mais rígido assim, sabe? Então, é um colete um pouco mais, mais simples. Falei isso que é um colete mais sóbrio, talvez mais conforto. É, ele é uma questão de mais conforto, mais desenho no corpo e tal. É, pra você usar, às vezes, por baixo da, às vezes, da camisa ali. Ele não vai formar tanto, esse aqui já forma um pouco mais. Mas, galera, a proteção é em primeiro lugar. Independente se você tá com esse colete ou com aquele colete, você deve estar de colete, tá? Eu gostei desse colete que você tá usando aí, cara. Galera, esse colete aqui, ó, eu vou te falar bem a verdade. Esse colete é um dos mais vendidos da loja hoje, tá? É, não é o mais barato, mas é o mais vendido. Por quê? Ou por quê? Não sei, na verdade, tá ligado? O esporte vem crescendo muito, 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 ultimamente, tá? Se você olhar, parar pra analisar aí, tá mais fácil você andar no asfalto que na trilha. Porque, se você olha aí, tá na trilha, tá congestionado, aquela galera, né, cara? Tem nego lá assim, para! É, vem, tem que colocar sinaleiro, para aí, para aí, para aí, para aí! Bá! Na traseira do outro, é, principalmente eu que não sei andar direito. Porém, né, falta freio. É o peso, Pia. Fala que a moto é... É força de arrasto. Seu Loki, só vai precisar de um colete, Pia, Dio. A galera da trilha, utiliza muito, 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 muito ele. Porque, cara, ele é um colete perfeito para trilha. Qual que é o diferencial dele aqui, ó? Ele é um pouco mais espesso aqui, ó. Vai notar que ele é um pouco mais, é, mais gordinho, assim. É legal que ele tem a frente do colete motocross padrão, a princípio, né? Exatamente. Se você reparar bem, ele é um pouquinho mais largo, um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais grosso. Então, ele é uma evolução daquele colete... Era o Race Frame, né? Ah, o Race Frame que era grandão. Era o Race Frame, e agora vem o Raptor. 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 Notem aqui a parte do ombro aqui, ó. Então, geralmente, você vai ficar na posição de pilotagem, tá vendo? E não é aquela ombreira que veio alguns coletes antigamente, aquela ombreira aqui em cima, né? Ele atrapalhava até a pilotagem. Não, exatamente. E, ó, a ombreira aqui é solta, então, o cara, é bem confortável de utilizar. Aqui, a parte aqui também... Um galho, um bambuzinho, algo assim que possa bater, né? Um maluco vindo de frente. Outra parada que é muito top desse colete, que é o diferencial, é justamente isso aqui, ó, Jardio. Que é a parte das costelas. Porque, cara, vou te falar a verdade. Leve um burro na boca, na cara, mas não quebra uma costela, irmão. Tá andando lá, sobre um monte de pedra. Aí você cai, você... Escorrega aí, ó. Pum! Efeito especial. A moto dá de lado, escorrega, você vê... É, irmão, guidão, algo assim, cara, machucar a costela é algo, cara, que dói. O caso que aconteceu com o Sarkis, né? Que o cara, ele... Ele não foi bem com ele. O cara caiu na frente dele, ele não viu, subiu o peirão, ele bateu com a roda na costela do maluco. Exatamente. Quebrou a costela do cara. E é comum, cara. Se o cara não se cuida, às vezes a gente fala... Ah, mas o esporte é perigoso. Mas se você tá bem equipado, você vai reduzindo os riscos. Porque perigoso é viver, né, irmão? Outro grande detalhe desse colete aqui com a estesão, é essa parte aqui, ó. Que é justamente a parte onde você... Não, não faz isso. Entendeu? É normal aí, tá? Tá, e protetor de pescoço encaixa normal também. Encaixa perfeitamente. Ele tem todo o detalhe do protetor de pescoço, tá? Então vale muito a pena, galera. Isso aqui pra você que tá fazendo... Ele é solto aqui também, né? São duas partes, né? Então dá mais flexibilidade nas costas também. Isso. E ele é um colete que não é tão quente, assim. Porque ele tem várias entradas de ar. Ele tem um EVA bem compacto interno, assim. Justamente pra impacto, assim. Galera, vale muito a pena. Invista em colete, cara. Aqui a durabilidade é garantida. Tira certo. E esse aqui, Alex? Vamos, então, pra um colete que serve, não? No fim das contas. Olha o tamanho disso aqui. É grande, né? Na verdade, assim, ó. São dois coletes que se assemelham muito. Eles têm as proteções de frente aqui, parecida com esse aqui. Tem a proteção de costela, tá? Qual que são os diferenciais dele? Ele vem com esse protetor de ombro aqui, que é um pouco ovalado. Que pega mais inteiro o ombro aqui numa queda lateral, talvez. Exatamente, numa queda lateral. Isso aqui é pra uma escoriação. Entendeu? Pra que você vai cair, você vai cortar ou algo assim. Talvez até um arrasto. Porque esse colete, eu vejo que a gente vende muito aqui pra galera de big trail e moto de rua. É um colete que a gente fala que é o colete mais pra queda mesmo. É um colete que é feito pro cara que tá com o risco de cair mais rápido. Cara, você vai se embora, irmão. Ah, agora eu entendi. Esse é o colete pra você que não quer se embora. Protetor de coluna. Ele já vem com a cinta abdominal, tá? Que é um grande diferencial também, tá galera? Ó. E a cinta serve pra duas coisas importantes ali. Primeiro é que é pra manter a tua postura ereta em cima da moto. E a segunda é pra manter os seus órgãos aqui, a pancinha, firme. Porque acontece aqui, se o cara tá muito rápido, a ideia é que quando você cai, o teu corpo não sai assim mexendo loucamente por dentro. Evita até... É, não trabalha os órgãos internos assim, sabe? Às vezes o que acontece? Pode, você pode sofrer uma lesão interna dos órgãos, tá? Sem machucar por fora. E sem você não sentir na hora. A galera da trilha gosta muito desse colete aqui, tá? Os endureiros. E a galera dos endureiros. Galera do Big Trail. Principalmente porque a galera do Big Trail, o que acontece? O cara às vezes não quer usar a jaqueta, o cara consegue usar isso aqui. Outro diferencial dele bem bacana aqui, ó galera. Você consegue soltar a cotoveleira aqui, ó. E você consegue só usar aqui direto, entendeu? Você comprando o protetor de pescoço Street Blaze, que a gente já mostrou nos episódios anteriores. O formato do seu cacete, tá? Sim, mano. Cacete tudo. Lembra do do Loot Blaze que a gente apresentou, o protetor de pescoço, blá blá blá, quebra o pescoço? Já era? Você vai encaixar aqui, ó. Você encaixou ele aqui, tá vendo? Ele vira quase uma peça única. Ele vira uma peça única. Aqui juntou, teu pescocinho tá protegido, teu peito tá protegido, o ombro. Então você tá protegido de uma forma geral, entendeu? Ele é um pouco mais quente. Porém esse aqui, ele é todo ventilado. É um tecido que se chama Air Premium, tá? Esse é um tecido totalmente furado que ele mantém a temperatura do teu corpo. Então vale muito a pena, tá? Passando daqui, a gente pega ali a molecadinha. Vou falar ali do Ranhento agora. O presentinho de Deus, que tá com a meia assim, com essas horas. Lá no condomínio. Lá no condomínio, você levando um... Efeitos especiais. Colete da LIT também, o 2.5, que é uma novidade no mercado agora, tá? Ele é bem parecido com o A4. Ele tem essa mobilidade aqui, tá? A lateral. E outro detalhe que ele tem também, ele também tem um encaixe pra protetor de pescoço infantil, tá? E a gente também tem na loja pra vender. Tem um relevo, né? É, exatamente. Só pra encaixar a parte de trás, encaixar na frente. Aqui também tem um relevo. É um colete muito top. LIT é uma marca que a gente falou bastante nos últimos vídeos aí. Tá nem pagado a nós, né? E o cara não mandaram um adesivo, cara. A gente vai ter pro adulto também, tá? Que é o 2.5 e o 3.5. Esse aqui tem até o mesmo esquema que o infantil ali. A cavidade aqui pra traseira, aqui na frente. 3.5, você consegue... Eu acho que ele sai aqui. Ai, meu Deus. Acho que é bruxo que eu vou ali. Tá brincando aqui, Bruno? Ah, sai atrás também, tira atrás. E sai atrás também, tá? Tira aí, tira aí. É, porque você não quer apagar a Vale sozinho, hein? Ô, Jesus. Galera, não é tão difícil assim não, tá? É a verdade, não minto. Tcharam! Você vai notar que ele vai ter o desenho certinho do protetor de pescoço, entendeu? Não, ele é sensacional. E o grande diferencial desse colete aqui, ó, que eu acho que tá na parte interna. Uma placa aqui, ó, que absorve impacto, entendeu? Esse aqui é um tecido mais... É, ele é um tecido padrão de colete. Ele é muito bem ventilado, tá? É tipo emborrachado, né? Que legal. Então é pra absorção do impacto. Então, galera, qual que foi a intenção do vídeo de hoje? A gente falar no geral, assim, se eu vou... A gente tem vários modelos de coletes. E a gente nem falou de todos ainda que a gente tem na loja. Temos coletes a partir de... A gente tem coletes a partir de R$149,00 até R$1.799,00. E subindo. Vou falar, corre pra comprar, porque tá subindo. Mas nós temos tudo aqui, cara. O grande diferencial hoje da gringa, que a gringa se tornou a líder de mercado, sim. Cara, não é porque eu trabalho na loja, mas... Ah, é sim, né? Não, é porque eu trabalho na loja. Mas a gringa é líder de mercado hoje porque... Ela tem o produto de A a Z. Você quer um colete mais em conta? A gente tem. Você quer o colete mais top? A gente tem também. Comprei em uma moto, uma CG 12577 com pneu biscoito. Quero fazer trilha. Aqui você tem equipamento. Vem aqui que você vai encontrar equipamento. Comprei uma KTM 587 com o motor 2035. Paguei R$150,000. Vem aqui que nós temos equipamento pra você também. Somos a loja mais completa da América Latina. Temos de tudo, tudo, tudo mesmo. Então, bem tranquilo. Fale com o nosso vendedor. O que nós mais temos é a vontade de atender você, nosso cliente lindo e querido do nosso Brasil. Entre em contato com nossos vendedores. Tenho certeza que eles vão te indicar o colete certo pra você. O que você vai ter que fazer? www.gringa.com.br Você vai olhar lá em cima e vai estar escrito WhatsApp. Vai ter a lista de vendedores. Galera, é muito fácil. É muito simples de comprar. Você vai entrar em contato com os vendedores. Você vai falar o que você quer. A forma que você quer. Faz muito aqui que tem nego de tudo quanto é tamanho aqui. Pegam, ah, meu filho tem um metro e tanto, tantos quilos. Ah, esse cara aqui tem mais ou menos o padrão do teu filho. Olha, esse colete como é que vai ficar. Ah, o cara é um pouquinho maior, um pouquinho maior. E tem cliente aqui o dia inteiro. A gente sempre pega um colete. Ah, vem cá. Quanto você tem de altura. Pá, experimenta esse colete aí. Vê se fica bom. Mandar uma foto pra você. Cara, não temos preguiça de te atender, irmão. Não temos preguiça. É verdade. Cara, não é à toa que a gente é a maior e melhor loja do Brasil, tá? E um grande detalhe, galera, a gente tá com frete grátis. A gente tá com um apelido de frete grátis, tá? É pra você que tá assistindo o vídeo, consulte antes. Suíte de disponibilidade lá do frete. Acesse o nosso site, conta com a gente, chama no WhatsApp. Lá, like, chama no WhatsApp. Lá, like, compartilha. Deposita 500ão na minha conta. Faz um clique lá. Manda beijo, só não manda nudes. Ah, não. Entra em contato com o nosso setor de vendas, com todo o pessoal do Televendas. Vão estar todo mundo destruído até atender da melhor forma possível, tá? Beleza? Beleza. E daí está nossa voz ao vivo. Ligue no WhatsApp. Acabou, acabou, acabou. Valeu, beijo. Amo vocês. Posteridade. Eternidade. Tá ficando sensacional. Tá ficando sensacional o vídeo. Tira o seu bolivinho, Jardim. Vamos, cara. Vão pensar o que, cara, da gente? Nem são tão machos. Vamos lá. Cara, o cara já está tacando o celular no chão essas horas, cara. Acabou, acabou, acabou. Beijo. Tchau, 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 tchau.